Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui, trazendo neste vídeo uma resolução para uma equação polinomial do primeiro grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará, o contato está na descrição. Vamos lá! Temos aqui 3x mais 9 e isso deve ser igual a 4x mais 2. Qual é o valor para x que torna esta igualdade verdadeira? Existem várias maneiras de resolver uma equação polinomial do primeiro grau, como esta daqui. De maneira geral, a gente quer que os termos em x apareçam de um dos lados da equação e os termos sem x apareçam do outro lado da equação. Para tanto, a gente pode fazer algumas ações. Eu tenho aqui 3x mais 9 igual a 4x mais 2. Veja só o que eu vou fazer. Para que a gente tenha termos em x apenas do lado direito da equação, eu vou subtrair 3x de cada lado. Eu posso fazer isso. Desse lado esquerdo, 3x menos 3x é zero. O que sobra apenas do lado esquerdo é o 9. E do lado direito, professor, veja bem. 4x menos 3x dá apenas 1x. Aqui está. E eu ainda tenho aqui mais 2. Então, 9 é igual a x mais 2. Talvez esteja claro para você que x vale 7, né? Porque 7 mais 2 é 9. Mas, se não estiver, você pode fazer o seguinte. Aqui eu tenho mais 2 e eu quero que fique o x sozinho. Então, agora eu vou subtrair, exatamente, subtrair duas unidades dos dois membros da equação. Com o que a gente fica? Do lado direito, mais 2 menos 2 dá zero. Então, do lado direito, sobra apenas o x. E do lado esquerdo, 9 menos 2 dá 7. Pronto. Então, 7 é igual a x. Você concorda comigo que isso é o mesmo que dizer que x é igual a 7. Dessa forma, podemos dizer que o conjunto solução para essa equação polinomial do primeiro grau é formado pelo elemento 7. Acompanhe comigo com o cálculo mental. Se o x vale 7, veja bem. 3 vezes 7 dá 21. E 21 mais 9 é 30, né? Beleza. E do outro lado, 4 vezes 7 é 28. E 28 mais 2 também é 30. Então, 7 é mesmo a solução dessa equação do primeiro grau. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!